Vimos alguém que tem condições, alguém que sabe, alguém que tem autoridade, alguém que tem poder E que nos chamou e disse, eis que eu vos envio, como eu fui enviado, eu vos envio a vós E eu quero que vocês produzam milagres, eu quero que vocês abençoem assim como eu abençoei E naquele momento Jesus estabelece um princípio da reprodução do milagre E diz, o milagre acontece quando sai das minhas mãos, mas ele tem que passar pelas mãos de vocês E o mundo só poderá ter resposta através da igreja, se vier de Jesus e passar pela igreja Eu queria muito que cada pessoa aqui esta noite saísse daqui consciente e convicto Eu não tenho nada, mas quando eu recebo de Jesus, eu sou apenas o canal de bênção Para abençoar alguém E você fica dizendo, eu não tenho nada, por isso que eu não toco em alguém Porque não adianta eu tocar, não vai resolver nada É por isso que eu não falo com alguém de Jesus, porque eu não tenho nada Não vai resolver nada Ora, você e eu somos apenas o canal de bênção É de Jesus pelos discípulos para a multidão É de Jesus, de você e para alguém É você que vai abençoar As pessoas vão ter a resposta e serão abençoadas através da sua vida Jesus vai reproduzir o milagre através da igreja, através da sua vida E o Espírito Santo está insistindo conosco neste assunto Não sei se perceberam Mas o Espírito Santo está insistindo conosco neste tema Você precisa reproduzir o milagre Você é apenas o canal de bênção Mas eu não tenho nada, os discípulos também não tinham Mas o que eles tinham Eles colocaram nas mãos de Jesus E disseram, Jesus nós seremos o canal de bênção Estamos aqui para abençoar esta multidão E eles abençoaram a multidão Porque foi de Jesus, dos discípulos, dos discípulos para a multidão Aquela pessoa que se acha mais insuficiente aqui É capaz de produzir o milagre através de Jesus Ah, como Jesus quer usar as tuas mãos para tocar em alguém Ah, como Jesus quer usar a tua voz para falar a alguém Ah, como Jesus quer usar a sua influência para abençoar alguém Ah, como Jesus quer usar você para abençoar alguém E você está dizendo, mas eu não posso, eu não tenho Eu não tenho capacidade O que eu tenho não é suficiente Coloque na mão de Jesus a tua vida E diga, Jesus, usa-me, 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 usa-me como canal de bênção Meu querido irmão Tudo o que você precisa É fazer como os discípulos Ter ousadia Olhem para mim Estava pensando hoje à tarde Aquela multidão Repartida em grupos Aquela multidão de pessoas Os doze discípulos Aí Jesus pega cinco pães e dois peixes E diz a Bíblia Que ele reparte para os discípulos Não para a multidão Ele pega cinco pães e dois peixes Parte o pão Pedaço para cada um Pedaço para cada um O sexto na frente A multidão sentada E agora Jesus olha para os discípulos E diz, agora vocês podem Alimentar a multidão E eu estava pensando Se fosse eu ali Estava pensando se fosse eu O que eu ia fazer? Eu ia pegar um pedaço de pão Olhar para aquele cesto Daquele tamanho Olhar para aquela multidão E penso eu Será que eu teria Ousadia suficiente Para começar a picar aquele pão Que eu penso que foi assim Não sei como é que foi Mas eu penso que foi Como é que acontece uma multiplicação De um pedaço de pão Encher o cesto Eu acho que eles picavam E o pão crescia Picava e o pão crescia Picava e o pão crescia Mas eu fico pensando Se eu teria Ousadia suficiente Para pegar aquele pão E começar O problema todo Meus irmãos É o começar Só isto O problema é o começar Porque tem pessoas que dizem Eu vou começar O dia que eu começar A orar pelo povo Você vai ver só O dia que eu começar A orar pelo povo Você vai ver só Eu vou orar pelo povo Vou tocar Eu vou curar muita gente Por que que tu não começa? Não, não, não Espera um pouquinho Que eu vou começar Espera um pouquinho Que eu vou jejuar Eu vou jejuar aí Trinta dias Depois que eu jejuar Trinta dias Aí o senhor vai ver só Aí jejua trinta dias Não, mas eu Eu vou esperar mais um pouco O problema nosso Está em começar O problema nosso Está em começar Os discípulos tiveram Ousadia Para pegar o pão Olhar para o cesto Olhar para a multidão E começar A picar o pão O dia que você tiver Ousadia Para dizer a tua vizinha Olha a senhora Está com problema Eu vou orar Pela senhora agora E a senhora amanhã Não terá mais esse problema Porque o meu Jesus Vai resolver o seu problema Acabou O dia que você tiver Ousadia para isso Acabou O dia que você tiver Ousadia O dia que você tiver Ousadia para isto Você vai ver O que é que Deus Vai fazer na tua vida Irmãos Tem pessoas Morrendo ao nosso lado Tem pessoas Indo para o inferno Ao nosso lado Tem pessoas Pedindo pelo amor De Deus Para alguém fazer Alguma coisa Por elas E nós estamos Ao lado delas E elas estão morrendo Simplesmente Porque nós não temos Ousadia De pegar este pão E começar a picar E começar a abençoar As pessoas E a igreja está Enchendo os templos E lá do lado Da multidão Dizendo Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero E Jesus está dizendo Não é que você está Não é que eu não vou te abençoar Eu vou te abençoar Mas você será canal de bênção Para abençoar alguém Deus não está satisfeito Com essa tua inércia Deus não está satisfeito Com essa tua ignorância Deus não está satisfeito Com a tua omissão E você está dizendo Deus me abençoa Me abençoa E Deus está dizendo Eu vou te abençoar No momento que você começar A abençoar alguém No momento que você começar A abrir a boca No momento que você começar A tocar em alguém No momento que você começar A reproduzir o milagre Que eu sou capaz de fazer Deus está esperando em você 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 A multidão está olhando A multidão estava olhando para Jesus E Jesus olhando para os discípulos A multidão não recebeu da mão dos discípulos, de Jesus a multidão recebeu das mãos dos discípulos e os discípulos repartiram aquela tua colega que está precisando de uma palavra ela está esperando de você aquele teu familiar aquele teu parente que está morrendo indo para o inferno, ele está esperando apenas de você Jesus está olhando e dizendo, agora é contigo Jesus ficou atrás que coisa interessante, os discípulos ficaram na frente, quem tomou a frente, foram os discípulos e Jesus ficou atrás, e entre Jesus e a multidão estavam os discípulos e foram os discípulos que começou a encher o cesto e começou a repartir agora imagina a alegria dos discípulos quando eles começaram a ver aquela multidão sendo alimentada não tem alegria maior, não tem alegria que suplante a alegria de você ver alguém sendo abençoado alguém curado, alguém salvo, alguém transformado, não existe, se você nunca sentiu esta alegria você não sabe o que é alegria você não sabe o que é alegria o dia que você ver alguém sendo abençoado através das tuas mãos alguém abençoado através da tua palavra, alguém sendo abençoado através da tua atitude, através do seu testemunho, alguém sendo abençoado através da sua vida não tem nada igual eu viajei esses dias para pregar e me emocionei quando estava no púlpito e o pastor chamou alguns obreiros, algumas pessoas para serem consagradas ao presbitério e uma daquelas pessoas daquele irmão que estava subindo para ser consagrado ao presbitério ele subiu antes que deu braço e joelho ele me abraçou chorou comigo e disse pastor Ronaldo hoje eu estou sendo consagrado ao ministério ao presbitério mas eu quero te agradecer eu disse, agradecer de quem? não te conheço ele virou para mim e disse ô pastor Ronaldo há oito anos atrás o senhor estava pregando num congresso o senhor fez o apelo e eu vim bêbado para frente eu estava embriagado mas eu consegui ouvir a sua mensagem o senhor orou por mim o senhor me abençoou o senhor veio ao meu ouvido e falou bênçãos de autoridade palavra de autoridade do meu ouvido e eu saí dali abençoado e hoje eu estou aqui sendo consagrado ao presbitério por causa daquele dia que eu aceitei a Jesus e eu estava bêbado pastor eu estava embriagado pastor e ninguém mais acreditava essa cidade toda aqui zombava de mim porque eu vivia caído na sarjeta eu vivia caído na rua e hoje eu estou sendo consagrado ao presbitério pastor por causa daquela noite eu fui feliz da vida não pensando que foi apenas eu que fiz aquilo mas fui feliz da vida em saber que eu passei por aquela cidade e deixei uma marca de bênção de alguém que foi abençoado e pode dizer que foi abençoado através da minha vida você precisa ver o quanto é gostoso quando você descobre que está abençoando alguém como é maravilhoso quando você descobre que através da sua vida você pode abençoar alguém e o Espírito Santo está em si